Este domingo 22, o clima ficou tenso em A Fazenda 16, isso após a prova de fogo, que foi vencida por Zé Love. Flor Fernandes teria mandado uma indireta a Flora pelo desempenho dela na prova, que não foi muito bom. Na sequência, a filha de Arlindo Cruz acusou Flor de comentários monofóbicos, desencadeando várias discussões. Flor afirmou que Flor fez críticas a seu peso, também disse comentários racistas sobre indígenas. Flor, por sua vez, negou as acusações, justificando que já teve obesidade mórbida e tem familiares negros em sua família, mas ela acabou sendo chamada de racista por outros participantes, como Suelen e Camila Moura. Suelen, irritada com Flor, discutiu com ela e Flor chegou a dizer que Suelen estava possuída pelo demônio. Agravando ainda mais a discussão, Suelen respondeu chamando a Flor de racista e ignorante. Flor começou a cantar uma música religiosa para afastar Satanás, que intensificou ainda mais a discussão. Outros peões tentaram acalmar a situação que foi controlada, tentando explicar que Flor ultrapassou os limites, especialmente ao trazer religião para o conflito. Camila e Gigi Fernandes tentaram fazer com que a Flor entendesse que essas falas sobre demônios e religiões, no contexto de um reality show, poderia causar problemas e ofensas a outros participantes. Passado um tempo, aconteceu uma dinâmica na noite de hoje, que Zé Love ganhou essa dinâmica e ganhou 15 mil reais. Parece que o rapaz está com sorte. Além de ganhar os poderes do Lampião, ele ganhou 15 mil reais numa dinâmica que teve hoje. Depois da dinâmica, a Flora estava chorando muito. Ela estava deitada assim, chorando, e ela diz que espera que a produção de A Fazenda tome alguma providência em relação aos comentários racistas feitos por Flor. Ela mencionou que, apesar de não querer se desgastar indo pessoalmente fazer essa denúncia para a produção, ela está considerando tomar essa medida caso a produção não converse com Flor, caso a produção não intervenha. Flor afirmou que o que aconteceu ali foi um crime, que no mínimo deveria ter sido chamada para conversar sobre o ocorrido. Flor ainda está revoltada com a situação, ela diz que poderia conversar com a produção para chamar a atenção de Flor. Ela disse assim em uma conversa com seus colegas. No mínimo, a produção deveria chamar ela no closet e falar para ela, você está quebrando as regras do contrato e vai ter uma chance de continuar. Essa mulher não entende a gravidade do que ela fez, não foi só comigo não, desabafou Flora. Pior conversa que ela deu a entender que ela vai conversar com a produção se a produção não tomar alguma atitude. E muitos estão especulando que Flor pode ser expulsa, que a expulsão dela pode ser pedida. São comentários pessoal, são pessoas comentando que Flor pode ser expulsa por conta disso. Eu acho, na minha opinião, eu acho que ela não vai ser expulsa. Ela pode sim ser chamada no closet pela produção e chamar a atenção dela. Pera aí, você não pode falar desse jeito, você não pode fazer isso. Mas se a produção chamar ela, vai intervir no jogo dela. Ela tem que ser ela mesma, ela tem que se mostrar. Eu acho que não vai acontecer nada, ela não vai ser expulsa, não vai acontecer nada. Eu acho que a Flor devia te pegar e deixar isso para lá. Deixa para lá, fica guardando o coração não. Às vezes a gente fica guardando as coisas no coração, deixa para lá, deixa para lá isso. Segue a vida, segue o baile. Que isso não se repita novamente. É minha opinião, eu acho que não vai acontecer nada. Mas o pessoal está comentando na internet, vai ter expulsão, vai expulsar a Flor. Eu acho que não, mas o pessoal está comentando aí.